Eu tive um cavalo de urso Uma capona bravinha que eu tinha e sentia um bom irmão Era o cavalo mais lindo que apareceu num rebatejo E eu cativo outro assim, tão bem que enfim, ainda o sancho Saltava que era um primor, tu o fazia com graça Saltava que era um primor, tu o fazia com graça Era bom atorear, atorear, sem vacilar, no campo, na praça Corria ler com gosto, nenhum galo lhe passava Quando o viam a correr e com prazer e sem sofrer A todos pasmavam A brincar lá nas ilhas, o iam a atirar A brincar lá nas ilhas, o iam a atirar Ainda parece que o vejo à beira do tejo a correr e a saltar Foi um toiro que o matou num dia de infelicidade Eu nunca mais montei, nem sei se o que farei, tal é saudade Foi um toiro que o matou num dia de infelicidade Eu nunca mais montei, nem sei se o que farei, tal é saudade Aplausos 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 Aplausos